Zeus era casado com Hera, né? E ele traía muito a própria esposa. Uma vez ela chegou pra ele e falou, por que você me trai tanto? Ele falou, olha, o prazer do homem é tão menor que o da mulher no orgasmo que o que vocês têm em qualidade a gente tem que compensar em quantidade. Mas eles foram atrás de um sábio que já tinha passado por uma experiência e ele sabia como é que era o orgasmo dos dois. E aí você tem na mitologia o Teorema de Tiresias, que ele fala que das dez partes do prazer, nove pertencem à mulher e apenas uma ao homem. Obrigada, senhor, porque eu nasci, mulher.